GAROTO Vem aqui GAROTO Agora Você é canhoteiro? Você sou o que? É canhoto? Não Bom Tá doendo? Não Devia É pra doer Tá bom Vai pro chão garoto Do lado do seu pai Abra suas asas Sim Ô Cylon Você tem uma caneta? Claro Desculpa garoto Isso vai ser mais frio do que o saco de um bruxo Como se ele colocasse o saco em cima de você e arrastasse através do seu antebraço Prontinho Assim vai ser fácil Não 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 faz isso Eu? Eu não vou fazer nada É Eu espero que você pegue o machado E corte o braço do seu filho fora Bem nessa linha aí Olha Eu sei Eu sei que você tem que pensar nisso um pouco Faz sentido Mas olha Você vai ter que fazer isso Todas essas pessoas vão morrer Depois o Cor vai morrer Depois as pessoas da sua comunidade vão morrer E depois você Algum outro dia Vou te deixar vivo uns anos só pra você ficar remoendo tudo Não precisa fazer isso Não precisa Nós entendemos Vocês entenderam É Mas eu não sei se o Rick entendeu Eu queria um corte limpo Bem aí nessa linha Eu sei que é fogo pedir isso Mas tem que ser como um corte num salame Limpo em 45 graus Pra deixar uma ponta pra dobrar Temos um ótimo médico O garoto vai ficar bem Provavelmente